E olha só, o Megistar tá em clima de festa. Sabe por quê? Hoje inaugura a mais nova loja da Megistar Colchões aqui na Timóteo Penteado. Inclusive, o pessoal do Shop Tour tá em clima de festa, fazendo aquele programa acontece. O nosso apresentador Felipe tá aqui, o Eliseu, os diretores. E tem oferta, a gente não pode deixar de vender. Tem oferta e vida longa, né, meu bem? Porque é inauguração e tem preço especial pra você. É um colchão Queen, 1,58m, tecido em malha, 35 de altura, mais box. Sabe quanto, Paula? Quanto? 10 parcelinhas de R$ 1,89. Aproveita, é o melhor preço de Guarulhos. É pronta entrega, pra chegar a levar. Exatamente. Colchão pra solteiro. Pra solteiro, colchão e box pra solteiro, gente. Preço especial. Sabe quanto, Paula? Vamos falar. 10 parcelinhas de R$ 59,00 é o colchão mais box. R$ 59,00 é muito barato. É preço especial, olha. Olha só esse estofado, que rico, que luxo. Tem várias opções de cores. Várias opções de cores. É retrátil, é reclinável, assento em mola. Gente, sabe quanto? O patrão tá louco. 10 parcelas de R$ 159,00 é um estofado de 2 metros, gente. Para tudo. Espera. R$ 159,00. É pra chegar e levar endereço aqui. Exatamente. Rua Timóteo Penteado, número 1031 e a Rua Casseira, número 615. Telefone 2304-8249. Estacionamento na porta. Melistar está em festa. Vem, 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 vem. Tchau. Tchau.